Fala galera, massa de Mulungu na Paraíba, Heitor Costa aqui falando Tô passando pra dizer que todos os meus sucessos Toca com meu parceiro Del Ferreira Tamo junto meu filho, pra cima, cuida Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento ou imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei Pra estar perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento ou imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor De amor De amor Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Acalma o coração Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele e leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos Eu e os meus Um mais meu do que seu E um bem mais seu do que meu Bebe um pouco Que o assunto é um pouco importante Aliás Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante E o assunto é importante demais Deixa a gelhar na sua frente Calma, respira Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele e leva junto Você só errou no quanto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Joga baixinho Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto Você só errou no quanto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos E os meus Um mais meu do que seu Um bem mais cedo que meu Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada Mal intencionada As vinte e duas Só fala uma coisa Sucesso HC vai Vinte e três Ela já tá na balada Às zero Hora ela já zerou Duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar a sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é pouca E quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descapelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Minha filha Você pode encontrar Alguém melhor Você pode encontrar Alguém pior Mas o HC É um safadão Você só encontra Alguma vez A 23 Ela já tá na balada A zero hora Ela já zerou Duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar a sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem é pouca E quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com um salto na mão Corpo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasada Pra bater no paletão